Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, vejo vocês na loja assombrada e não se esqueçam da caixa assombrada do mês de outubro, tá? Com o tema saci, então não perca, 31 de outubro é dia do saci. Então, bora lá, pessoal, não deixa a sua passar, que tá muito legal essa caixa, vai por mim. Todas e sempre estão muito legais. Mas vamos lá pro relato de hoje, que é este daqui, Ajuda Celestial. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana, e esse relato não é nada de muito sobrenatural, não tem assim nada de muito assustador. Na verdade, estou pagando a uma promessa que fiz a Deus e a São Francisco de Assis. Um dia eu pretendo enviar a você relatos que vivi quando mais nova, mas por hoje é isso. Vou resumir o máximo que eu conseguir. Vamos lá. Bom, desde que me entendo por gente, amo de paixão e com todas as letras, os animais. Todos, no geral. Principalmente gatos e cachorros. Mas sabemos que, infelizmente, nem todos são assim. Aqui perto de onde eu moro, há um ser, um ser, que junto de suas filhas, pegam animais por pegar, sabe? Não cuidam direito, mal alimentam e deixam largados. Diante de coisas que já vi, arrisco até dizer que seria melhor pra eles se estivessem na rua, a própria sorte, do que com essas pessoas. Que sempre tiveram muitos bichos. E quase todos, eu posso dizer, que não viveram muito bem, não. Não viveram muito. Muito, é... E quase todos, posso dizer, que não viveram muito. E não tiveram um bom fim. Elas tinham uma gata que viveu por alguns anos, procriando loucamente. E elas sempre davam um jeito de se desfazer dos filhotes. E foi isso até a pobrezinha morrer envenenada. Mesmo sendo criança na época, eu nunca esqueci disso. Então, adotaram um gato. Esse, um macho que vive uma vida sofrida junto delas até hoje. Direto, eu mesma, soquei o alimento. Eu cuido de suas feridas de briga e compro remédios. Não satisfeitas com esse gato, há um tempo adotaram duas fêmeas. Foram buscar nos cafundó do Judas. Eu e pessoas em volta sempre perguntamos, sempre nos perguntamos, tipo, pra quê? Mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Pra que pegar tanto bicho se não vai cuidar, né? Questionei se elas tinham dinheiro pra castração, né? Pras novas gatas. E as mesmas sempre diziam que iam juntar um dinheiro. E pra incentivá-las, eu até disse que eu ajudava. Mesmo sem emprego, né? Sem ter muitas condições. Mas eu poderia tentar ajudar. Mas o tempo passou e nada de atrás de castração. As duas gatas emprenharam, ou seja, engravidaram quase que ao mesmo tempo. E durante a gestação delas, falei pra já irem procurando alguém pra adotar os bebezinhos. Mas quem disse que elas fizeram isso? Uma deu cria primeiro. Foi um parto muito difícil, pois ambas ainda eram novinhas. E nasceram cinco filhotes. Sendo que um morreu uns dias depois. Eu fiquei arrasada, mas tinha que ser firme pelos quatro que ficaram. Ana, o tempo foi passando. Os gatinhos foram crescendo, aprendendo a andar. E todos os dias elas reclamavam comigo que não conseguiam dormir. Que os gatinhos bagunçavam. Faziam as necessidades em tudo quanto é lugar. E que a casa ficava suja e fedida. Cheguei até a dar uma caixa de transporte pra que ela colocasse os filhotes dentro à noite. E uma caixa de areia pra que ensinasse a eles como usar, né? Ensinar os gatinhos a usar a caixa de areia. Mas a má vontade, o desinteresse era tanto. Que é claro que sequer tentaram. Quando eu ia vê-los, sempre estavam desesperados por atenção. Com fome, com sede. Ameaçavam. Ameaçaram várias vezes se desfazer. As moças ameaçaram várias vezes se desfazer da ninhada. Que por mim mesma levei ao veterinário e descobri que eram todas fêmeas. Eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que fazer. Cada dia que passava era um risco naquele lugar. Viviam todas as gatas soltas a Deus dará. Sem saída e sem esperanças após diversas tentativas de encontrar um dono entre os meus conhecidos, eu tirei fotos delas e postei em grupos de adoção no Facebook. Achei que não daria em nada, mas pedi muito a Deus que me ajudasse. E pra minha surpresa, arrumei adotantes pra todas no mesmo dia. Eu nem acreditei, mas não bastou isso. Quem teve que ver-me fugá-las, limpa-las e levá-las até os seus novos lares fui eu. Sabia que estavam se aproveitando de mim, sabe? Mas o que importava naquele momento era que eu tinha encontrado pessoas maravilhosas para as gatinhas. Depois que as doei, passou-se alguns dias e eu recebi uma mensagem delas dizendo que a gata estava no cio de novo. Então lá fui eu, agendei e levei pra castrar. Foi o maior sufoco, Ana. Mas sabia que se eu não fizesse, ninguém faria nada por elas ou pela gata. Lá se vão algumas semanas e a outra gata entra em trabalho de parto. Foi muito difícil pra ela também. Depois de horas de sofrimento, vieram três filhotes. Dois machos e uma fêmea dessa vez. Como eu já sabia que as inúteis não fariam nada por eles, quase todos os dias eu ia vê-los e quando fizeram um mês, eu logo comecei a procurar adotantes nos grupos e encontrei. Todas no mesmo dia de novo! E lá vai eu novamente gastar o que eu não tinha pra levar todos os filhotinhos pra suas novas vidas e também castrar a mãe deles. Consegui! Após as doações de todos os filhotes, eu mantive contato com as adotantes. Eu recebia notícias e fotos com frequência. Estavam todos bem, sendo muito amados em seus novos lares. Eu estava me sentindo em paz depois de tanto tempo. Depois de coisas que preferi nem citar, eu estava com a sensação de dever cumprido. Até que recebi uma mensagem de uma das adotantes dizendo que seu gatinho não estava bem. Ela estava no veterinário com ele, colhendo exames, pois o mesmo não queria comer, estava vomitando muito. Quando saíram os resultados, através do ultrassom, viram que havia um objeto estranho em seu intestino. Provavelmente algo de algum brinquedo. Ele precisava de uma cirurgia urgente. E assim sua nova dona, maravilhosa, diga-se de passagem, autorizou que fizessem. Uma parte de seu intestino já estava necrosada e precisou ser retirada. Ana foi uma cirurgia complicada, com sérios riscos de vida. Eu não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo. Depois de tanto sufoco que eu passei com eles, eles mereciam viver bem e saudáveis. Então eu pesquisei a oração de São Francisco e clamei com muita fé. Prometi que quando ele se recuperasse 100% eu enviaria a história para você. Ele teve altos e baixos, teve algumas internações. Mas com o passar dos dias e depois de muita dedicação de sua nova dona, ele foi melhorando, melhorando e hoje está ótimo. Ele é lindo demais, se chama tal e hoje vive a vida que merece, num lar cheio de amor. E ela falou que ia anexar as fotinhos dele, mas não veio. Eu sei que a minha missão ainda não acabou, Ana. Eu sinto que o meu amor pelos animais não é em vão. E que através de mim, muitas vidinhas serão transformadas. Agradeço muito a ajuda de Deus e de São Francisco, pois, olha, não foi fácil. Achei que fosse surtar em vários momentos. Eu tive crises de ansiedade terríveis, com diversas alergias emocionais. Mal me alimentava e quase nem dormia. Mas passou. Hoje, respiro aliviada novamente e acredito que tudo coopera para o bem daqueles que ajudam o próximo. Seja uma pessoa ou um bichinho, todos são importantes. Cuidem de si e dos que estão à sua volta, principalmente dos indefesos. Não esqueçam que colhemos o que plantamos. Então plantem o bem. Garanto que não se arrependerão. Obrigada a você também, Aninha, por ceder esse espaço maravilhoso e levar isso tão a sério. Você e o Matheus são demais. Adoro o canal. E é isso. Beijo para você, para os bebês e para os pets. Um beijo para você. Muito obrigada. Parabéns aí pela sua dedicação, né? Mesmo não tendo, vamos dizer, nada a ver. Tipo, o negócio não era com você. Era deles. Mas mesmo assim você se envolveu, você ajudou e resolveu, né? Agora resta saber se esses vizinhos aí vão continuar fazendo isso, né? Adotando bicho, não castrando, não cuidando, né? Se vai adotar, tem que ter plena consciência. Adotar ou comprar, não sei. Tem que ter plena consciência de que animais trazem gastos, né? E a gente tem que arcar com isso. De repente vai precisar de um veterinário, de uma coisa que a gente nem imagina, que vai acontecer, tem que ir lá bancar o veterinário. Tem a castração que é básica, as vacinas, os remedinhos, né? Os cuidados, as coisinhas. Então, não dá para ir pegando a torta direita, né? E eu sei que tem muita gente que pega bastante, mas que se dedica realmente a procurar cuidar de todos, né? Sua para fazer isso, mas cuida. Então, tem que ser com responsabilidade, né? E que legal, né? Ela pediu aí ajuda a São Francisco, que é o, digamos, o padroeiro, o quê? Dos bichos, né? O santo aí dos animais. E deu tudo certinho com o gatinho. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo relato. Fui! E aí E aí